Eu comentei que muitas pessoas tinham me perguntado sobre o coronavírus, como que você pode fazer para prevenir isso que está acontecendo no mundo todo, né? E você, possivelmente, já deve ter visto a posição de muitos outros profissionais quanto a isso, mas eu não quero criar nenhuma polêmica, mas eu quero falar sobre um assunto com vocês que quase ninguém comenta, né? Eu poderia vir aqui e dar muitas dicas para vocês em relação a isso, para vocês elevarem o sistema imunológico de vocês e estarem com o seu exército, com o seu batalhão bem protegido contra esses invasores externos que podem causar algum tipo de problema para a nossa saúde, tá bem? Então, existem muitas plantas que fazem esse papel, como, por exemplo, a romã, o hiperroxo, o açafrão da terra, que é uma excelente planta para fazer uma imunomodulação, ou seja, modular o nosso sistema imunológico e, dessa forma, você se prevenir contra uma série de agentes que podem causar diversas patologias no seu organismo, tá bem? Assim como você tem o uso medicinal da cebola, do alho e de tantas outras plantas que podem te ajudar a elevar o teu sistema imunológico, certo? Mas uma coisa que quase ninguém comenta é a relação dos nossos chakras com o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico está muito associado com o nosso quarto chakra, que é o chakra cardíaco, ligado ao amor incondicional, ao amor próprio. Esse chakra cardíaco está ligado com o nosso coração e ele está ligado com o nosso pulmão também. Então, quando você tem desequilíbrios nesse centro energético, você pode ter complicações do seu sistema imune, justamente porque o quarto chakra, o cardíaco, está associado ao seu timo. E o timo é uma glândula muito associada ao sistema imune. Então, quando você tem problemas no quarto chakra, você pode ter um sistema imunológico fraco. O seu batalhão, o seu exército que protege o seu organismo contra esses agentes externos causadores de doenças pode enfraquecer, pode falhar e você gerar doenças no seu corpo, tá bem? Então, vocês precisam sempre pensar que para você ter um sistema imunológico forte que protege o seu organismo, você precisa estar com o seu quarto chakra em equilíbrio, porque senão você pode ter graves complicações, desenvolver uma série de doenças das mais diferentes, inclusive doenças autoimune também, aonde o teu próprio sistema imunológico se volta contra você. Então, isso é muito importante, a gente pensar nos chakras em relação ao nosso sistema imunológico. Uma pessoa que está submetida a um estresse muito grande, a processos de ansiedade, estresse mental, estresse emocional, tristeza, raiva, angústias, mágoas guardadas dentro do seu peito, essa pessoa pode ter um sistema imunológico enfraquecido também e dessa forma você está suscetível a desenvolver qualquer processo mais grave em relação a tudo isso que está acontecendo no mundo, tá bem? Então, é muito importante nós pensarmos num alinhamento do nosso quarto chakra. Uma outra coisa muito importante também é a gente falar, sim, sobre o nosso terceiro chakra. O nosso terceiro chakra, ele é conhecido também por plexo solar. O plexo solar, ele está ligado com o nosso estômago, com o intestino delgado, com a nossa vesícula biliar e com o nosso pâncreas, e também com o nosso fígado. Quando você gera desequilíbrios energéticos no seu plexo solar, você pode atrapalhar a boa saúde dos seus intestinos, ok? Um intestino não saudável, você compromete todo o teu sistema imunológico. Sabe por quê? Porque 80% do sistema imune está nos teus intestinos. Então, quando você não tem uma boa saúde intestinal, o teu sistema imunológico fica deficiente. Então, percebam que falar sobre coronavírus, sobre sistema imunológico, vai muito mais além do que as pessoas estão comentando por aí. Para que nós possamos ter um sistema imune, você precisa ter o seu quarto chakra em equilíbrio e o seu terceiro chakra também em equilíbrio, por causa da sua saúde intestinal. Plexo solar está ligado ao intestino delgado. Chakra básico está ligado ao teu intestino grosso. Esses centros de energia em desequilíbrio, a tua microbiota intestinal não vai estar saudável e você pode ter complicações, porque lá está o teu sistema imunológico. As boas bactérias que vão lhe proteger. Então, nesse momento que você tem um problema no seu terceiro chakra, porque você é uma pessoa insegura, com baixa autoestima, porque você é uma pessoa ansiosa, nesse momento você acaba gerando um processo que chamamos desbiose intestinal ou contribuindo para gerar uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre as boas bactérias intestinais e as más bactérias intestinais. E aí o teu sistema imunológico fica fraco, ele fica deficiente e você pode estar vulnerável a qualquer agente externo que prejudique você, como, por exemplo, o coronavírus. É um processo que acontece por conta do desequilíbrio dos nossos chakras também. Só que, quem é que está falando sobre isso, né? Como eu disse, eu poderia fazer uma aula falando para vocês apenas sobre as plantas que poderiam elevar a sua imunidade. Mas existem outros processos por trás disso também, que é a importância que nós precisamos dar para o sistema dos nossos chakras. Porque os canais de energia do nosso corpo, eles estão ligados com glândulas, tecidos e órgãos do nosso organismo, com sistemas completos. Então, você, tendo desequilíbrios emocionais, problemas mentais, questões de desequilíbrios energéticos na tua vida, o teu sistema imunológico pode pagar o preço por isso também e você ficar mais sensível a desenvolver qualquer um desses problemas.